Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PowerFox em mais um vídeo no canal tentando manter a rotina de postar vídeo. O vídeo desse de hoje eu queria falar sobre a retificação porque ainda tem pessoas com dúvidas sobre o que foi retificado e também com relação se pode ou não pode fazer duas inscrições. Como eu falei não vai ter vinheta então é direto. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito se inscreva, se você já deixa o like ou diz o like compartilha esse vídeo e tamo junto. Vamos lá dar uma olhadinha rapidinho aqui ó Aqui a retificação ela foi publicada no dia 4 de dezembro, olha o tempo que eu estou atrasado, dia 17 mas ainda tem alguns colegas que estão com dúvida no que diz respeito ao edital Aqui é na parte do delegado, bem aqui ó Bem aqui ó, delegado Então, nessa parte do delegado o que eu pude perceber Eles mudaram naquilo que já era previsível né Onde se lê isso aqui Agora leia-se isso aqui, ou seja, é dois quilômetros, dois metros né Dois mil metros, dois quilômetros E o que eu li né, o que eu imprimi aqui foi só isso A parte que eu queria falar é sobre justamente essa parte bem aqui ó Que tá todo mundo, todo mundo não, vocês já sabem né, que mudou, que pode, todo mundo tá fazendo Mas eu quero mostrar pra alguns colegas que estão me ligando Perguntando se eles podem ou não podem fazer duas inscrições Então, tá bem aqui Onde se lê né, bem aqui ó Bem aqui Onde se lê né Aí Agora nós temos Vamos aumentar esse Aí, pronto Agora ficou mais top agora Cadê, cadê, cadê Aqui né, onde se lê E agora Leia-se Leia-se Aí Que no caso Eu Acabei riscando Aqui Leia-se No caso de Duas ou mais inscrições De o mesmo Candidato para O mesmo período de realização do concurso Ou seja A tarde Papi ou Escrivão Será considerada a última inscrição realizada com data e hora Mais Recente Independentemente da data em que O pagamento tenha sido realizado As demais inscrições serão canceladas Automaticamente não haverá um ressarcimento do valor pago Ou transferência do valor pago para outro candidato Ou ainda a inscrição Ou ainda para a inscrição realizada para o Para outro cargo Aí Isso aqui, ou seja Se for o mesmo horário Agora É aqui ó Essa é a parte principal Tá muito tranquilo né galera É aqui Aonde se lê Agora leia-se Essa é a parte aqui Essa é a parte principal É aqui que tá Toda a justificativa O candidato Poderá Efetuar Inscrição Para mais de um cargo Do concurso público Desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos Para cada cargo Devendo observar os períodos de aplicação da prova Manhã e tarde Estabelecida na tabela 2.1 Galera Mais claro do que isso Não dá Estava bem óbvio né Estava bem óbvio Então Foram essas As retificações E No caso O que que os sites Na época Que eu perdi o bonde Vou fazer o vídeo agora Atrasar dérmo O que que os cursinhos Disseram Aqui os nossos Cursinhos Aqui ó No caso é o gram Retificação do edital Atenção ao concurso Do edital Do BCPA Sofreu a retificação Tô bem aqui tá Retificação dos tópicos Foram alterados E Vejam Exame Sofreu tópicos né Entre Certificação Metragem Capacidade física Candidato Precisa Submeter Exame psicológico O candidato Deverá Efetuar a inscrição Olha Olha aqui ó O candidato Poderá Efetuar Inscrição Para mais de um cargo Do concurso público Desde que a prova Objetivo de realizar Em períodos distintos Pronto gente Tá sanada essa dúvida Aqueles que estavam Com dúvida Aí continua Antes da prova Exigida Para as pessoas Que mais Percorresse Distâncias de Dois e vinte No novo texto Agora é Dois quilômetros Dois Quilômetros De duzentos O exame psicológico Terá caráter Unicamente Eliminatório O candidato Será considerado Recomendado Ou não Recomendado Para o desempenho Eficiente das atividades Do cargo Do investigador Lá 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 Anteriormente O texto De delegado São apenas Correções Há outras Alterações Importantes O certame Da polícia civil Oferta Mil e oitenta Oito vagas E tal Próximo Então Aí tá Fazendo aquelas Informaçãozinhas Que vocês já sabem E tudo mais Quer conquistar a vaga É isso gente Muito bacana Aqui foi Que que é isso Aqui Cara Como é que eu saio Disso Fechei Aí no caso Aqui Do editar Do A informação Do estratégia Né Atenção Concurseiro Mudança Olha só Ele vai dizendo Aí ele explica Né No caso De mais duas inscrições O meu candidato Para o mesmo período Será cancelado A última Mas isso aqui É óbvio Se tu te escrever Para duas cargas Que tu vai fazer A tarde Como é que tu quer fazer Os dois A não ser que tu seja Sei lá Mutante E possa se dividir Em dois Anteriormente Aí outra coisa Anteriormente A corrida Era dois e duzentos Agora é só dois Também O exame psicológico Terá caractericamente Eliminatório E o candidato Será recomendado Não recomendável Beleza Basicamente É muito fácil Né gente Então Galera Esse vídeo Foi mais para Botar aqui no canal Tem muita gente Que procura No Youtube E acaba Caindo aqui No meu canal Então Retificação Do concurso Da polícia Está aí Mais claro Do que água O que resta mesmo É estudar Manter o foco E é isso aí Tá certo? Meu nome é Paulo O canal Põe Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilhe Tamo junto Gente É um recadinho Eu Estou dando aula presencial Dei aula ontem E vou dar hoje Eu estou pensando Aí vai depender Quem está assistindo Esses vídeos Quem está me acompanhando Eu gostaria Que vocês Que estão perdidos Estão começando A estudar agora E ninguém está te dando apoio Manda uma mensagem Para mim Conta aí Manda um áudio Uma mensagem Contando a tua dificuldade Quais são as coisas Que você gostaria De ter ajuda Porque eu vou Concentrar Essas mensagens E Fazer resumo Das matérias Sabe Eu vou começar Com o penal Vou explicar Toda a parte geral Depois toda a parte especial Depois vou começar Para processo civil E legislação especial São as três matérias Que realmente São as mais importantes Se tiver outra coisa Eu entro Mas Eu gostaria De que Pessoas Apenas aquelas Pessoas Que começaram A estudar agora E querem Uma orientação Uma dica Alguma coisa Para poder Pelo menos Ter oportunidade De sonhar Com aprovação Ninguém está descartado Na aprovação Concurseiro mais antigo Sabe como é que funciona Não preciso falar aqui Mas A gente tem que Incentivar todo mundo A buscar os seus sonhos Se não der agora Nesse concurso Da APC Daqui a quatro anos Vai ter outro Vai ter outros concursos O curso não vai parar nunca Precisa repor Os servidores Que vão se aposentar Eu sou servidor Por exemplo Do TRE do Pará Então Quando eu me aposentar A minha vaga Vai ter que ser Preenchida por outra Pessoa Mas O único jeito Até o presente momento Não sei se vai Mudar a constituição Ou ter outra Mas até então Essa constituição Ela diz que Eu só posso preencher Cargo público Mediante concurso público Tá certo? É isso Valeu Bom estudo Para vocês Qualquer coisa Estou à disposição Tchau Bom estudo Tchau 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 Tchau